Dá-nos, Senhor, teu pão, dá-nos, Senhor, teu vinho, Dá-nos a tua vida para compartilhar, dá-nos, Senhor, teu pão, dá-nos, Senhor, teu vinho. Sempre que comemos deste pão, anunciamos o teu amor. Sempre que bebemos deste vinho, somos testemunhas do teu reino. Dá-nos, Senhor, teu pão, dá-nos, Senhor, teu vinho, Dá-nos a tua vida para compartilhar, dá-nos, Senhor, teu pão, dá-nos, Senhor, teu vinho. Dá-nos, Senhor, teu vinho,